Fala, galera da TV Torcedores! Bem que tem que ter em Clube dos Cinco! E antes de eu começar a falar do crack de hoje, faz o seguinte. Dá o like aí, se inscreve no canal aqui da TV Torcedores. Você não vai se arrepender, não. Se inscreve. Tem jogador habilidoso, tem jogador alto cabeceador, tem jogador que é finalizador artilheiro, tem jogador que dá assistência, tem jogador zoeiro, tem jogador que é um mix disso tudo. É o caso dos Latam e Ibrahimovic. Pros mais íntimos, como é o meu caso, Ibra. Falaram que ele ia pros Estados Unidos se aposentar a fim de carreira. Que nada, o cara tá deitando na Liga Americana. E a gente vai te mostrar os cinco gols mais bizarros dele por lá. Chegando na quinta colocação, um gol antológico que ele fez contra o Vancouver Whitecaps. Quer ver? Roda aí. Olha, ele tira o volante pra bailar e dá um petardo. Impossível do goleiro defender. Que golaço. E no quarto lugar, um lançamento pra área. Olha só o que o Ibra faz. Ele se antecipa a marcação e faz um golaço de canhota. Mas agora, repara bem no lance. Olha aí bem de pertinho o que ele faz. Ele puxa o zagueiro, deixa o jogador pra trás, mete o gol e ainda dá uma olhadinha clássica de zoeira na cara do adversário. É o estilo dos Latam de ser. Você deve tá morrendo de saudade de ver o Ibra na sua tela, não é? Mas vou te contar uma coisa. No Dazon, a MLS passa sempre, todos os jogos. Você pode acompanhar ele de pertinho por lá. Aqui embaixo tem um link direto pro Dazon. Clica aqui, vai direto no site, se cadastra, que você tem o primeiro mês grátis. Um test drive. Acompanha lá. E na terceira colocação, um jogo contra o San Jose Quakes. A bola dá uma pererecada lá, sobra na frente do Ibra na ponta da área. Que ele emenda um sem pulo, um foguete, meu amigo. Olha aí. Que coisa linda de se ver. Com a medalha de prata, um chute lá da casa do... Não, não vou falar palavrão não, tá? E você imaginou, porque tudo é mente suja. Eu vou falar lá da casa do Chapéu. É, presta atenção, pô. Olha aí. Roda, roda pra você ver que coisa bonita. É lindo. Ó, a bola dá uma quicada e ele emenda de muito longe encobrindo o goleiro fazendo um golaço. Lindo, lindo demais. E na primeira colocação, uma arrabada escorpiônica. A capoeira do Saci. Não sei, o lance. Bota aí o adjetivo aqui embaixo. O que você chamaria esse lance? Mas mostra o gol. Vou te falar uma coisa. Estou te desafiando a fazer isso sem ter uma fratura exposta. Sem ter uma câimbrazinha aí na panturrilha. É impossível. Vou te contar uma história muito boa sobre esse gol. Ele foi relacionado para o Puskas do ano de 2019. Porém, entretanto, todavia, não foi pra final. Mas tá aí. Digno, digno de ter recebido o prédio. Esses foram os gols mais marcantes do Ibra pelo MLS. Você se lembra de mais algum dele? Pro outro time? Escreve aqui embaixo pra gente, comente. E um beijo grande. Tchau, tchau.